Se você já usou cleansing oil e ele não deu muito certo na sua pele, sua pele acabou ficando mais sensível, até apareceram algumas acnes, esse vídeo é pra você. Hoje, time, a gente vai limpar a pele com óleo de jojoba, que é um clássico nesse canal. E se você é novo ou nova, você já pode descer e se inscrever aqui embaixo. Mas é uma técnica que eu amo, encorajo vocês a testar, embora seja muito importante que você tome cuidado no processo, porque isso não é um limpador. Você tem os cleansing oils hoje, os cleansing balms, como demaquilantes, e na consistência você vai ver que ele é diferente. Ele é mais fino normalmente, ou mesmo quando você já coloca a água em contato, ele vai ficar mais fino, vai ficar esbranquiçado, tipo um sabonete. Isso não é a questão do óleo vegetal. Eu vou te mostrar o passo a passo, e é importante que você siga esse passo a passo, pra você também ter um resultado bacana. Normalmente, isso melhora muito a textura da pele. Se você sente ela mais áspera, os pontinhos ficam mais aparentes, sabe? Os cravinhos, ou os mesmos pontinhos brancos. Você pode muito testar essa técnica, e eu acho que você vai gostar. Esse aqui é o óleo vegetal de jojoba, da Harmony, na versão grande. Então ele vem com um pumpzinho assim, ó. Igual faz o... Espirro. Gosto muito porque é mais difícil de vazar. E a gente tem cupom de desconto com a Harmony. Sempre coloco aqui embaixo, mas posso até pôr nos comentários, se vocês quiserem. Eu costumo colocar... Eu lavei as mãos, prendi o cabelo. E eu costumo colocar três pumps a quatro pumps, tá? Não tava saindo, time, o meu já tá aqui, ó. Na metadinha. Então dá pra vocês verem que ficou uma porçãozinha na minha mão. Ficou tipo uma moedinha. Peraí, que eu tô gravando aqui pro TikTok junto com vocês. Vou deixar vocês nos bastidores, tá? Eu lavei as minhas mãos e coloquei três pumps do óleo de jojoba, tá? Vou espalhar nas mãos e vou passar no rosto. Tô gravando pra vocês, gravando pro YouTube. E aí, gente, nós vamos massagear aqui. Esse raramente vai sensibilizar a sua perna se você ficar um tempinho maior. Então, pode massagear seu nariz com calma. Aproveita a almofadinha dos seus dedos. Pode devagarinho, realmente, fazendo uma massagem. E mesmo se você tiver de maquiagem, você pode levemente passar depois a mão por cima da maquiagem que ela vai dissolver. Eu pausei ali, porque nós temos um tempo curtinho ali, né? O que eu acho muito importante de sempre frisar? Você pode utilizar outros óleos vegetais no lugar do jojoba, se essa é a sua primeira dúvida. Mas, gente, nós corremos o seguinte risco. Tem alguns óleos que não saem muito bem na nossa pele. Eles são mais pesados, como o óleo de coco, por exemplo. Então, algumas pessoas, eu mesma já fui uma delas, gera uma certa sensibilidade, porque tampa muito. E por mais que você tente remover depois com a esponjinha, que a gente vai fazer juntos, parece que não sai completamente. A sensação é que o óleo continua ali. Então, é importante você sempre considerar óleos mais leves. Nesse caso aqui, eu te recomendaria testar com o jojoba, que é esse aqui, ou o squalano. Muitas vezes, o squalano é um pouquinho mais caro, mas são dois óleos muito bem recebidos pela nossa pele e que raramente vão te gerar alguma sensibilidade, peso, sabe? Sensação esquisita. Claro que essa sensação de limpar a pele, se você estiver vendo o vídeo agora, pode ser que você, inclusive, esteja se perguntando, mas Thalitinha, depois que eu faço isso, minha pele já vai estar, tipo, sem cravos, sem pontinhos presos? Claro que não, porque é uma gordura da nossa pele. Então, você precisa estar sempre limpando. E esse cuidado diário é que faz reduzir essa questão. Tem muitos outros cosméticos possíveis, inclusive os ácidos esfoliantes, mas essa é uma técnica segura, que a maioria das peles podem testar e que no dia a dia não vai sensibilizar a sua pele. Então, ó, massageei aqui, eu acho, time, que deu pelo menos uns dois minutos, tá? Essa técnica de mais de um minuto com o cleansing oil já deixa a minha pele meio repuxando depois. Isso costuma acontecer em peles mais sensíveis, peles mais secas. Ou até se o cleansing oil também tem alguns ingredientes que pra você são mais agressivos, né? Vou pegar a minha esponjinha. Então, essa é uma esponjinha demaquilante. Pode ser uma esponjinha comum. A comum, ela pode ser mais áspera. Então, tomem cuidado com isso, tá? Essa maciez faz diferença. Então, essa esponjinha eu comprei na Amazon. E eu sempre coloco pra vocês possibilidades aqui embaixo, também, da Amazon. Então, você pode... Se você tiver uma toalhinha já demaquilante, você pode usá-la. E aí, é com água morna, não quente. Vamos lá. Eu vou explicar a mesma coisa pro pessoal no TikTok. O que é muito importante aqui é a gente sempre lembrar que a gente precisa ser gentil na hora de aplicar. E que não é essa única vez que você vai fazer que vai sumir completamente toda a sujidade da sua pele. Você vai todos os dias fazendo esse comportamento de limpar a pele com cuidado. E essa versão em óleo costuma ser muito efetiva, mas não sensibiliza. Eu vou molhando, vou tirando o excesso e vou passando de novo. E pode ser que você se pergunte aí do outro lado. Mas, Thalitinho, se isso é uma esponjinha demaquilante, em teoria você nem precisaria passar o óleo, certo? Você poderia passar ela direto molhada. E sim, você tem razão. Mas pode ser que ela não removesse completamente. E essa chance de você massagear com o óleo é o que dissolve essa sensação áspera. Essa parte mais superficial da sujidade. E aí ela sai com mais delicadeza e com mais efetividade. Ó, ela continua meio sujinha, mas eu tô molhando. Mas uma coisa que é muito impressionante é que pra mim, Timmy, não tem nada tão gostoso como essa técnica. A minha pele fica super bem. Ela fica uma pele calma. Ela fica uma pele super limpa. Ah, um adendo, Timmy. Se você gosta de usar o cleansing oil semanalmente, não tem problema nenhum você fazer essa técnica, tipo, uma vez por semana, tá? Se você quiser testar. Porque aí você vai ficar um pouco mais de tempo massageando. Você pode usar essa com óleo de jojó uma vez por semana, duas vezes por semana. E aí você faz essa massagem mais longa. Com uma efetividade um pouco maior. A buchinha tá preta. Eu passo sabão neutro agora, da pia mesmo. Às vezes no banho, lavo ela e penduro num lugar arejado. E agora, muitas vezes, ainda mais a minha pele sequinha, como é aqui na Áustria, eu até já hidrato. Ou eu tomo banho, se eu vou lavar a cabeça e tal, e eu hidrato a pele depois. Eu não sinto muito a necessidade de usar o sabonete. A minha pele é uma pele muito sensível. Eu tô num clima muito seco. Então isso interfere nesse final do protocolo. Você pode pôr o seu sabonete sem sombra de dúvidas. Porque provavelmente você vai perceber um sensorial levemente oleoso. Não tem problema nenhum você pôr o seu sabonete agora. Vou mostrar pro pessoal do TikTok que vocês também vão vendo, mas a gente vai passar o sabonete. Vou passar pra mostrar pra vocês como eu faço. No Brasil eu gosto. Muitas vezes eu passo o sabonete depois, tá? Eu repeti o processo com a esponjinha algumas vezes. Fui molhando ela e fui passando. E a pele tá totalmente limpa. Provavelmente você vai perceber um leve resíduo de óleo. E aí você pode ver com o seu sabonete o que você já usa. Esse é o Cleansing Milk. Com a pele molhada a gente vai limpar a pele com sabonete. Muitas vezes o bacana do nosso sabonete é quando a gente percebe a pele mais pesada, sabe? No fim do dia, quando a pele tá mais carregada, mais oleosa. Tá percebendo a pele mais suja, sabe? Nossa, faz muita diferença o sabonete. Mas quando você percebe a pele bem, normalmente não precisa, né? Massagei um minutinho, vou tirar com água. Passei uma água bem geladinha, Tim, só pra tirar o sabonete. E aí aqui lembra que a gente não precisa, tá? A sua toalha tá aí pra absorver mesmo. Então é só encostar levinho. E até com essa leve umidade que tá a pele você já hidrata. Peraí que eu vou dar uma última dica pra vocês. Eu vou tirar duas dúvidas que eu recebo muito sobre essa técnica. Com a pele limpinha você já pode fazer a sua rotina noturna. E se você quiser, testa uma vez por semana essa limpeza. Já aproveito e te convido pra comentar aqui embaixo qual dúvida surgiu nesse vídeo. E aí eu vou responder pra vocês então duas dúvidas que são muito comuns quando o assunto é limpar a pele com óleo. A primeira delas é, precisa ser o óleo de jojoba? Vai ser um pouco o que eu comentei no meio do vídeo. Não precisa, mas é possível que outros óleos não caiam bem na sua pele. Eu já tentei com óleo de rosa mosquita, por exemplo, e eu não gostei. Achei que a minha pele ficou um pouco sobrecarregada. E eu achei até que me gerou uma certa ardência. É muito curioso porque essa ardência veio depois, não veio no processo. Mas eu achei que a pele ficou um pouco sensibilizada. Eles são óleos diferentes. Vamos lembrar que o óleo de jojoba é um dos mais próximos ao nosso óleo. Então tendencialmente a pele recebe melhor, como eu comentei ali atrás. A segunda e última dica, prometo que é só antes do nosso abraço. É muita gente que fala pra mim, Thalitinha, mas eu não posso passar sabonete depois. Porque vocês me veem muito nas redes sociais não passando sabonete. Diferente de como a gente fez hoje, né? Time, você sempre pode. Você tem que sentir como a sua pele responde. A minha pele, por ser muito sensível, respondeu muito bem. Fazendo assim até sem o sabonete. Quando ela tá mais sensibilizada ou quando aqui tá mais frio. A minha pele se sente muito bem. E possivelmente você vai falar assim, mas Thalitinha, pode ser que fique algum resíduo, né? Desse óleo na sua pele. Sua pele não reage mal? Por incrível que pareça, a minha pele reage muito bem. E olha que há pouco tempo a gente tem testado outros formatos de limpadores. E até teve um dia que eu testei com vocês água micelar. E a minha pele ficou super sensibilizada. Então assim, tem produtos que são feitos pra isso. São feitos pra isso. E pra mim eles caem mal. E essa técnica que é muito mais gentil. Mas que claro, pode realmente gerar resíduo. E a pele ficar também cheia de acne. Ou pesada. É uma técnica que funciona, né? De novo, funciona bem na minha pele. Então eu tenho muito cuidado. Muita responsabilidade no papel aqui de profissional. De explicar pra vocês como funciona isso. E claro, se você quiser testar. Teste e me conta aqui embaixo depois. Se você já testou, como foi pra você. Conta pra gente. Assim também a gente troca um pouco de figurinha nos comentários. Um abraço. E eu te vejo. Agora eu fiz uma caminha de hidratante. Porque talvez eu passe retinol. Vocês querem que a gente converse mais sobre, né? Nós vamos conversar. Eu vou fazer vídeo, pode deixar. Te vejo na próxima. Tchau.